O que é o SINGAMALT? Certa vez, um nobre amigo desse mundo do SINGAMALT, apreciador dos uísques turfados ou defumados, e que adora o SINGAMALT da região das ilhas escocesas, os escoceses chamam de Aya, me diz o seguinte, a destilaria Lafrogue é a destilaria mais gente fina, a Ardbeck é a menos, e a Lagavulin é a mais classuda. Então, para você, Christian Escoassone, eu vou dedicar esse vídeo de hoje para fazer uma humilde homenagem e aproveitar para comentar para todos os meus amigos que estão aí perdendo um pouquinho do seu tempo e me assistindo, para falar um pouquinho mais a respeito dos uísques estufados, defumados e principalmente sobre a turfa. A turfa também é conhecida aí como pit. Pois bem, iniciando aí o nosso bate-papo, eu queria citar aqui uma frase muito interessante, uma frase escocesa, que eu acredito ser até um ditado escocês. Diz mais ou menos o seguinte, perceber a turfa no uísque é sentir o perfume e o gosto do solo da Escócia. Realmente, essa frase me impactou muito, porque eu achei muito forte o termo cheiro e gosto do solo da Escócia. Então, isso aí, juntamente com alguns comentários que eu li acerca dos uísques estufados e defumados, me chamaram muita atenção. Um dos fatos, pessoal, é o seguinte, praticamente 12% de toda a extensão territorial da Escócia é constituída de turfeiras. As turfeiras são os locais aonde se encontram a turfa. E a turfa é a matéria-prima utilizada pelas destilarias, principalmente as destilarias das ilhas escocesas, para a produção dos seus singomotes defumados, ou turfados. Daí o nome, turfados e turfa. Para se ter uma noção, as turfeiras foram sendo formadas em torno de 5 mil a 7 mil anos atrás. E isso foi feito, simplificadamente, da seguinte forma. Nesses milhares e milhares de anos, pela força da natureza, ação de vento, ação de chuvas, foram concentrados, em alguns lugares, muitos restos de vegetais de toda uma flora daquela região. Então, essas folhagens, essas plantas, foram sendo depositadas ao longo desses anos, desses milhares de anos, sob a ação de pressão, de temperatura. Elas foram soterradas e constituiu-se ali uma espécie de um carvão vegetal, rico de matéria orgânica vegetal em decomposição, e que essas plantas da região estariam todas ali localizadas. Isso me chamou muita atenção, porque, na verdade, isso estaria a turfa, ao ser empregada na fabricação do Sr. Maltes, estaria transmitindo, indiretamente ao Sr. Maltes, uma flora de uma determinada região, aonde se formou a turfeira, e aonde a destilaria retirou essa turfa. Então, simplificadamente, a turfa representa um terroir para o Sr. Maltes. Assim como existem as questões topográficas, geológicas, clima, tempo, para o vinho, terroir para as vinícolas, para o vinho, nós temos um exemplo factível de um terroir para o Sr. Maltes, que seria a turfa. Então, isso eu achei espetacular, e me despertou muito a atenção no sentido de eu procurar mais informações e começar a degustar os uísques estufados ou os uísques defumados. Como informação complementar, a turfa é constituída em sua composição basicamente de musgo, de urze, que é a planta nativa da Escócia, que eu comentei no vídeo anterior, algumas espécies de capim, alecrim, e dezenas e dezenas de plantas que estão em decomposição e que representam aquela região. Essas turfeiras de encosta, elas são encontradas, na grande maioria, nas ilhas escocesas, nessa região de Ailand, e também nós temos lá no arquipélago de Orkney. Um bom exemplo de uma destilaria que utiliza a turfa para a secagem da cevada maltada é a destilaria de Haaland Park. E aqui eu tenho um exemplo do Haaland Park de 12 anos. ele tem um pouquinho menos de compostos fenólicos do que os outros três exemplares, mas são todos confeccionados, fabricados, destilados com utilização da cevada maltada, que foi seca com a fumaça da turfa. O que eu gostaria de chamar a atenção é fazer uma pequena revisão que eu já comentei em alguns vídeos anteriores, como que é o processo da fabricação desses destilados. Então, só para recordar para vocês, essas destilarias, elas fazem o quê? Elas fazem a imersão da cevada nos reservatórios de água por um período lá de dois dias, que nós chamamos de infusão, para que a cevada, os grãos cevada absorvam grande quantidade de água. Posteriormente, é transferido para os galpões de maltagem, aonde essa cevada vai sendo revolvida alguns dias para aerar, para absorver bastante oxigênio. E dessa forma, as sementes começam a germinar, começam a criar pequenas radículas, pequenas raízes. Posteriormente, é retirado essa cevada já germinada dos galpões de maltagem e transferido para os galpões de secagem das destilarias. Obviamente, essas destilarias usam essa espécie de carvão vegetal, que é a turfa, e para queima nos fornos. Ao queimar, ela libera grande quantidade de fumaça, que invade todo esse galpão de secagem. Então, nós dizemos que essa cevada, ela está sendo seca com a fumaça de turfa. E ali, ela se transforma em malte, ou cevada maltada. Obviamente, essa fumaça, ela vai impregnar os grãos da cevada com vários compostos fenóricos, com fenol, propriamente dito, e esse percentual de fenol é medida em partes por milhão, ou PPM. E, segundo esses especialistas, conjuntamente com os compostos fenóricos, seriam transmitidos aos grãos da cevada não somente resquícios de urze, de capim, de alecrim, enfim, de toda aquela constituição da flora vegetal que foi, ao longo dos milhares e milhares de anos, decompostos na turfa, propriamente dita. Então, nós estaríamos tendo aí um terroir para os singomaltes estufados, para os singomaltes defumados. Então, esse grão, ele fica impregnado de fenol, de muito fenol, de partes por milhão. E durante o processo subsequente, da destilação, da própria maturação do singomalt, eles vão perdendo um pouco dessa característica. Se você medir o percentual de fenol durante o processo da maltagem, ele é muito elevado. Mas, depois que ocorre a destilação, depois que o singomalt, o spirit é engarrafado e, ao longo dos anos, ele é maturado, esse percentual de fenol vai diminuindo. Então, pessoal, isso aí é uma dica, mais um pouquinho que eu queria dar informação sobre o que é a turfa, esse dado interessante para vocês, sobre o terroir. Então, a turfa, efetivamente, é um terroir, é um legítimo representante de um terroir para os nossos singomaltes. E é uma informação que eu julguei muito interessante. E para você, Christian, essa pequena homenagem, espero que você goste. A todos que me assistiram, até o nosso próximo encontro. Islã Tchêvá. E aí E aí Abertura